Salve Maria a todos, bem vindos ao nosso canal, neste vídeo falarei sobre a vida de Bento XVI, tanto como o cardeal e como o Papa, Josef Ratzinger Bento XVI, teve uma vida de total servidão a Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Igreja Católica, e muito para que a Santa Igreja, pela tradição da Santa Igreja, minando também muito a teologia da libertação e de mais modernistas, seu em 16 de abril de 1927, na Alemanha, uma pequena vila na Baviera, de uma família humilde e bem religiosa, teve dois irmãos, curiosamente Josef Ratzinger nasceu em um sábado de aleluia, seu pai era adversário do regime nacional socialista, nazista, ele deplorava aquela tremenda atrocidade que era esse regime, que em 1941 assassinou um primo de Bento XVI, por ele ter síndrome de Down, e assim quando Adolf Hitler assumiu como chanceler, houve uma tremenda perseguição contra que o regime achavam hostis. O pai de Bento XVI ajudou para que sacerdotes fossem salvos, ele sabia que alguns sacerdotes iam estar em perigo e eles o alertavam. Com ele se teve todos os bispos católicos quais rotineiramente lutavam contra esse regime nazista, assim como qualquer regime ligado ao socialismo. Bento XVI cresceu repudiando totalmente esse regime, só trouxe desgraças a Rússia, Alemanha e vários países. E seu despertar a vocação se deu em Inhachal, quando ele começou a ver os atos litúrgicos e a missa, a posição que a igreja fazia contra esse regime horrível que foi o nazismo, e ele viu todas as investidas da igreja contra o nazismo, o socialismo, etc. Estudou muito, gostava muito de ler e também escutar música. E pela Páscoa de 1939, ele entrou no seminário menor de Tramstein. Anos após, por conta da guerra, ele foi fechado. Assim somente voltando lá por meados de 1945, foi ordenado em 29 de junho de 1951, junto com o seu irmão também, George Ratzinger. Logo após ser ordenado, lecionou na Escola Superior de Frenzing e em 1953 se formou doutor em teologia com a tese Povo e Casa de Deus na doutrina da Igreja de Santo Agostinho. Mais adiante, em 25 de março de 1977, foi nomeado um arcebispo de Munique, com o seu lema episcopal de Colaborador da Verdade. E ele fez o seguinte discurso, parecia-me, por um lado, encontrar nele a ligação entre a tarefa anterior de professor e a minha nova missão, o que estava em jogo e continua a estar, embora com modalidades diferentes, é seguir a verdade, estar ao seu serviço. E, por outro, escolhi este tema porque, no mundo atual, omite-se quase totalmente o tema da verdade, parecendo algo demasiado grande para o homem. E, todavia, tudo se desmorona se falta a verdade. Assim, em sua época, ser bispo, Ratzinger, fez a sua vida como arcebispo, defendendo a verdade. Em julho, junho, aliás, de 1977, ele foi nomeado como Cardeal. Ele participou de alguns conclaves e, também como Cardeal, ele fez muitas obras, muitas criticando ferrenhamente o desleixo à liturgia e, também, o liberalismo, o socialismo. Com sua vasta formação teológica, ajudou e muito a Santa Igreja. Incomodou e muito alguns progressistas e, sem dúvidas, muito perseguidos. E, após a morte de João Paulo II, no dia 19 de abril de 2005, Deus o escolheu para ser o novo Papa. Após tanto servir, com vários cargos, sendo até prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, presidente da Pontifícia Comissão Bíblica e da Comissão Teológica Internacional, presidente da Comissão encarregada da preparação do Catecismo da Igreja Católica e etc., foi eleito Papa. Aí, digamos que eleva mais as suas responsabilidades, ainda mais a defesa da fé, defesa da verdade. Assim como seu antecessor continuou pegando duro contra os comunistas, os punindo, assim como temos o exemplo de Leonardo Boff, fez de tudo para passar aos leigos e até aos maiores da doutrina social da Igreja, para que os erros do socialismo ou da teologia da libertação fossem varridos. Isso rendeu muitos ataques, desde a teologia da libertação, até mesmo outros movimentos, como o movimento feminino e etc., inclusive o lobby abortista, que vende pílulas, etc., que com os duros discursos pró-vida, Papa, fizeram escarcel, ficaram estagnados, junto com diversos movimentos de esquerda, até se uniram com vários advogados para pedir de processos contra a Igreja, milionários, para fazer ela falir. Também houve alguns críticos liberais lá dentro da Igreja, os progressistas e até mesmo alguns assessores. No momento 16, dentre os documentos que fez, teve moto próprio, qual deu aval de fato e defensor à missa tridentina, ou seja, a missa de sempre, com ele acabando com a rechação dos modernistas contra a missa tridentina. Se teve então documentado, reforçando que ainda ela é válida e pode ser feita. Para a missa ordinária, ele fez duras críticas aos abusos litúrgicos, etc., sempre, e teve um ritmo bom de viagens, de encontros, teve uma jornada mundial da juventude. E uma dessas visitas foi aqui no Brasil, canonizar o primeiro santo brasileiro, Santo Antônio de Santana Galvão, mais conhecido como Frei Galvão, no dia 11 de maio de 2007, aqui em São Paulo. Aliás, até hoje eu tenho o missalzinho desta missa. Então, também a África, é que até ele fez a exortação apostólica pós-sinodal, África imunos. Ele via a África como o nascer do sol do catolicismo. Fiz críticas duras também às pessoas que são contra a vida, que apoiavam métodos contraceptivos na África, sem pestanejar. E também pediu sem medo para que o povo da África combatessem as superstições existentes nessas regiões da África e oferecessem o Evangelho, coisa que faz a África e fez padecer por muitos e muitos tempos. Estas superstições mais atrapalharam na evolução da África do que ajudaram em alguma coisa. Ele também deu início a um apostolado cibernético de forma gigantesca. Foi o primeiro Papa a ter uma conta no Twitter, ficar tweetando, interagindo com os leigos e fez diversos livros. Eu aqui vou deixar só um dos melhores. Há uma coletânea chamada Jesus de Nazaré, que fala sobre a infância de Jesus, do batismo até a paixão, os apóstolos e os primeiros discípulos de Cristo, também um ótimo livro, minha herança espiritual e o verbo se fez carne, um livro que é reflexões sobre o Natal, os mistérios do Natal. E há por aí alguns livros com homilias dele, etc, que também recomendo. Suas homilias eram muito boas, regadas de um ensinamento teológico bom e espiritual também bom. Infelizmente, dia 11 de fevereiro de 2013, Bento XVI anuncia a sua renúncia. Esse caso causa muito rebuliço porque muitas pessoas leigas e outras maldosas dizem que ele renunciou por uma teoria da conspiração e etc, nada disso. Bento XVI renunciou por conta de sua saúde. Ele viu que, infelizmente, suas forças estavam poucas e ele pediu renúncia, deixando assim no dia 28 de fevereiro do mesmo ano o seu cargo. Foi sincero, vendo que suas forças estavam esgotadas e hoje em dia se pede muita atividade física, espiritual, assim como ele disse em seu discurso em latim. Sendo assim, agora está no convento Mater Ecclesien. Portanto, não fiquem teorizando, etc, inventando coisas, só acreditando o que qualquer uma pessoa venha falar por aí. Até mesmo esses documentos desse tal Icliacris, esse revolucionário revoltado que ganha vida com meras polêmicas. Vemos, contudo, que Papa Bento XVI muito amou a Santa Igreja. Se doou inteiramente de espírito, intelecto. Até mesmo a sua renúncia mostra o quanto amou a Santa Igreja. E agora está recluso e rezando por nós, até mesmo ainda fazendo algumas obras, soube bem ver as questões em todo o mundo, toda essa nova geração de católicos, sobre os bem instruir, com livros, com homilias, com atos, gestos. E só tenho a agradecer ao seu pontificado. Fejus ao seu lema, Cooperadores da Verdade. Que Deus abençoe a todos, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Maria sempre. A todos vocês. Amém.